Um útero é do tamanho de um punho. Num útero cabem cadeiras, todos os médicos couberam num útero, o que não é pouco. Uma pessoa já coube num útero, não cabe num punho. Quero dizer, cabe, se a mão estiver aberta. O que não implica gênero, degeneração ou generosidade. Ter alguém na palma da mão, conhecer como a palma da mão, conhecer os dois, um sobre a outra. Quem pode dizer que conhece alguém? Quem pode dizer que conhece a degeneração? Quem pode dizer que conhece a generosidade? Só alguém que sentiu tudo isso, no osso, o que é uma maneira de dizer, a não ser que esteja reumático ou o osso esteja exposto. Um útero é do tamanho de um punho. Num útero cabem capelas, cabem bancos, hóstias, crucifixos, cabem padres de palmurcho, cabem freiras de seios quietos, cabem as senhoras católicas que não usam contraceptivos, cabem as senhoras católicas militando diante das clínicas às seis horas na cidade do México e cabem seus maridos em casa dormindo. Cabem, cabem. Sim, cabem. E depois vão comprar pão. Repita comigo. Eu tenho um útero. Fica aqui. É do tamanho de um punho. Nunca apanhou sol. Um útero. É do tamanho de um punho. Não pode dar soco. É do tamanho de um punho. É do tamanho de um punho. É do tamanho de um punho. Legenda Adriana Zanotto